Brasileiros, até agora expus com a alma aberta como penso administrar o Brasil quando o povo brasileiro me honrar com a investidura de presidente de todos os brasileiros. Neste momento em que a voz dos candidatos vai ceder lugar à decisão alta e soberana do povo, quero sinceramente ter o único gesto que para mim é o mais sagrado que um homem de consciência possa ter. Juro com a mão e a alma sobre a constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. Juro defender o regime democrático que é a vitória dos direitos do povo. Juro amparar as conquistas dos homens que nas fábricas e nos campos com seu suor trabalham, lutam e sofrem pelo Brasil. Juro pela minha vida, sob a égide desta constituição, lutar pelo povo e em prol do progresso da minha, da nossa pátria imortal.